Se você tá buscando uma paleta de sombras com tons neutros e mate, a paleta Smart Cook da Shiglam pode ser a sua melhor aposta. Fica de olho pra saber o porquê. Hello, honey baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. Eu sou a Luísa, agora com um cabelinho novo. E hoje a gente vai fazer uma resenha de maquiagem que é sobre a paleta da Shiglam Smart Cook. Importante já começar avisando que isso aqui não é uma publi, a Shiglam nem sabe que eu existo. Eu comprei essa paletinha aqui há alguns meses, estou usando frequentemente, estou gostando e resolvi falar um pouco sobre ela pra vocês. Mas antes de vocês saberem exatamente quais os motivos que me levaram a fazer essa recomendação pra vocês e também alguns motivos pelos quais eu não faria essa recomendação, eu gostaria de dar as boas-vindas de vocês ao canal, espero que gostem do meu conteúdo. E se gostarem e resolverem ficar pra ver o que mais eu tô aprontando, é só clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Eu publico vídeos toda semana, falo sobre maquiagem, falo sobre entretenimento também. E se esses temas te agradam, você pode me ajudar a bater a meta pensando que é de 5 mil inscritos. E é claro, gente, não esqueçam também de ativar o sininho, assim, toda vez que eu soltar vídeo novo vai chegar até vocês. E também deixem um comentário, deixem um like e mandem esse vídeo pra alguém que tá pensando em comprar essa paleta ou alguma parecida. Essa é a paleta Smart Cookie da Shiglam, que vem com 12 sombras diferentes aí nesse tema, né? Um pouco mais marrons e beijos e etc. O peso total da paleta é de 13,2 gramas, o que dá mais ou menos aí 1,1 grama pra cada uma das sombras. E essa paleta faz parte de uma coleção inspirada em confeitaria da Shiglam, que é uma coleção, assim, fixa. Que tem quatro paletas, incluindo essa aqui. A gente tem a Smart Cookie, que é essa que eu vou resenhar hoje, mas também tem a paleta Hold A Cone, Very Strawberry e For Bake's Sake. Essas três eu ainda não tenho. E de todas elas, essa daqui, que é a Smart Cookie, é a única que só tem tons mate. Só tem tons mate, gente. Então, se você gosta de sombra com brilho, essa não é a paleta pra você. Sobre a paleta em si, eu acho legal que o material aqui da embalagem é bem resistente. É tipo um papelão bem forte, bem durinho. Quando você abre a paleta, você já vê aqui não só as sombras, mas também o nome de cada uma delas, o nome de cada uma dessas cores que a gente traz nessa paleta. Mas aqui no fundo, você também tem as cores aqui em ordem certinha. E como o próprio nome dela já diz, a grande inspiração pra história de cores dessa paleta vem de biscoito, cookie, essas coisinhas aí que são assadas, confeitaria de forma geral, doces. Mas vamos falar um pouquinho das cores, né? Primeiro a gente tem essa daqui, que é a Milky Way, que é bem clarinha. Vou fazer aqui um swatch, quase não dá pra ver, porque essa parte de dentro da minha pele é bem clarinha também. No próprio site da Shein, ela é descrita como um rosa nude, mas isso pra mim é tipo um beijinho bem clarinho. A segunda é a Fortune Teller, que eu vou passar aqui também, ó. Também quase não dá pra ver, porque é bem parecida com o meu tom de pele. No site da Shein, ela tá descrita como bisque, mas a terceira é a que eu mais uso, que é a Butter Me Up, que ela é bem mais próxima do meu tom de pele aqui, mas enfim, não sei se tá dando pra ver, acho que não, né? É descrita como um pêssego nude, né? Um pêssego clarinho. Pra mim é um beijo também. Muito parecida com a Flower Power, que é essa quarta aqui. Só que a Flower Power, ela é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais acesa. E lá no site, essa cor é descrita como pêssego. Depois a gente tem Ginger Snap. Ó, agora já dá pra ver com um pouco mais de clareza. Ginger Snap é descrita como um siena claro. Logo em seguida a gente vai pra Humble Crumble. A Humble Crumble é essa daqui, que é tipo um caramelo. Logo em seguida tem a Chichichichurro. E a Chichichurro é bem parecida, talvez, com a Ginger Snap, mas eu acho ela mais alaranjada, menos avermelhada. É um marrom quente, de acordo com a descrição oficial. A gente também tem a Brown Sugar. Brown Sugar, ela é um castanho, de acordo com a descrição oficial. Agora, nessa última fileira, a gente tem os tons mais escuros, né? Começando por Bite Me. Bite Me até que é um marrom mais clarinho, né? Como vocês podem ver. Aqui é descrito como um tom de caju. Ela é um marrom bem clarinho, bem neutrinho, meio acinzontado até. Depois vem essa aqui, que é a Coco Local. Nossa, sombra de número 10. Já tá colabando espaço no meu braço. Vou botar ela aqui. Eu também achei ela bem parecida com a Brown Sugar, agora olhando. Mas ela é um pouquinho mais suave, digamos assim. É descrita como uma cor de chocolate ao leite. Logo em seguida, a gente tem o Love Chip. Ó, como que ela já é um pouco mais sólida. A Love Chip é descrita como um tom de canela. E, finalmente, o tom mais escuro dessa paleta, que não é um preto, né, gente? É um marrom bem escuro, que é a Devil's Food. Que é esse aqui. Uou! Ele é bem escuro mesmo. E todas essas sombras, elas têm acabamento mate. É um acabamento bem aveludado, inclusive, que eu gosto muito. Muito fácil de espumar. Muito fácil de construir também. E eu vou fazer um olho com ela aqui, bem rapidinho. Uma coisa bem básica mesmo, porque também é uma paleta de tons neutros, né? Eu só não fiz pele e essas coisas todas, porque eu acho que eu tô com uma alergia. E eu não sei o que é que tá causando essa alergia. Se é algum produto meu de pele, se é algum produto meu de skincare, alguma outra coisa. Então, eu prefiro não fazer a pele por hoje, colocar só nos olhos. Então, vai ser uma coisa bem básica. Eu vou começar com a Butter Me Up, porque esta sombra é a que mais chega perto, né? A que mais se assemelha ao meu tom de pele. Então, eu peguei ela com esse pincel fofinho aqui, porque hoje eu não quero muita cobertura. Tirei a franja da frente, pra vocês conseguirem ver um pouco melhor, ó. Se vocês quiserem um pouco de cobertura, eu recomendo vocês passarem. Ou com um pincel como esse aqui, que ele é pra aplicar sombra mesmo. Você pega a sombra e depois você esfuma. Ou vocês usam também um primer de sombras, uma base, um corretivo aqui pra dar uma base maior. Deixa eu jogar o outro lado da minha franja pra cá, pra gente poder fazer o outro olho também. Realmente, só pra dar uma base maior. Depois da Butter Me Up, eu vou vir agora com a Humble Crumble. Que é essa daqui, a segunda fileira, segunda coluna. Pegar com o mesmo pincelzinho fofinho. Eu vou usar o mesmo pincel pra todos, gente. Com essa aqui, a gente vai pegar essa parte aqui, que eu chamo de esfumado de C. Deu uma acendida aí, ó. Dá pra ver uma corzinha e tudo mais. Eu gosto muito dessa sombra. Poderia ter começado com a Milky Way, mas ela é muito clarinha. Mas fica aí a dica pra vocês. Quando vocês forem fazer maquiagem com, tipo... Mesmo que seja vários tons da mesma cartela de cores, da mesma cor. Sempre comecem pelo mais claro, porque é muito mais fácil você escurecer algo que tá muito claro do que você clarear algo que tá muito escuro. Ainda mais quando for o caso de você terem só um pincel pra fazer todo o trabalho. Agora, gente, é a hora... A hora divertida, porque eu vou pegar aqui um cardzinho do Sonic. E eu vou pegar aqui na paleta a Love Tip, que é essa aqui, a penúltima, a nossa sombra de número 11. Com esse mesmo pincel, mais uma vez. Agora, eu tô olhando para o meu espelho ali do canto. E eu vou posicionar esse card do Sonic. Pra me dar um efeito de delineado. Ó. Sharp Edges. Mesma coisa do outro lado, posicionando. Vou tentar posicionar no mesmo ângulo, porque é sempre muito difícil. Esse lado aqui parece que cresceu mais do que o outro. Então, nessas horas, você vai vir com um pincel limpo e você vai esfumar. Lembrando que a minha pele tá sem base, sem nada por baixo. Apenas skincare feita e muita oração. Enfim, um olho básico. Um olho simplão. Que dá pra você, talvez, sair aí à noite. Combinado com uma pele, né? Bem feita, um batom, assim, arrasador. Você consegue ir pra qualquer lugar com esse olho aqui. Enfim, gente. Franja num lugar, eu sei que quase não dá pra ver. Mas dá pra ver que eu tô de sombra, né? Eu acho que isso é importante. Eu ainda estou me acostumando. Quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô com menos de uma semana de franja cortada. Então, eu aceito dicas. Mas, enfim, gente. Paleta Smart Cookie. O que é que eu posso dizer? É uma paleta muito versátil. Porque ela tem vários tons aí que você vai precisar. Eu usaria, por exemplo, essa primeira fileira. Talvez um pouquinho da segunda. Pra eu fazer um look dia a dia. Pra ir pro trabalho. Pra ir pra faculdade. Pra procurar emprego. Pra usar realmente durante o dia. E aí, se... Ai, eu vou sair à noite. Surgir um compromisso pra mim à noite. O que é que eu vou fazer? Porque você pega essas outras aqui, né? Pega essas duas aqui. Pega essas outras quatro aqui de baixo. E aí, você consegue deixar o seu look um pouquinho mais a cara da noite. Entendeu? Um pouquinho mais marcante. Então, sim. A paleta por si só, eu recomendo. Mas, eu falei no começo do vídeo. Que tem motivos que me fariam não recomendá-la. E quais são esses motivos? Primeiro de tudo. São só sombras mate. Então, se você gosta de um brilhinho. Se você gosta de botar um brilhinho na sua maquiagem. Você ia depender de um outro produto. Seja um iluminador. Uma outra sombra. E existem paletas de sombra que seguem essa mesma proposta. Que contam com sombras brilhantes. Que vão aí amarrar tudo bonitinho. E vão dar aquele quentinho no coração de quem gosta da sombra com brilho. E não necessariamente na Shein, tá? Vocês podem achar essas sombras brilhantes até. Essas paletas com sombras brilhantes até. Em lojas aí do seu bairro que vendam maquiagem, por exemplo. Então, esse é um dos contras. O outro contra, meus amores. É que, por exemplo, faltam outros tipos de tons que eu consideraria colocar. Uma paleta neutra. Como, por exemplo, um preto, bem preto. Ou um branco, bem branco. Seriam bem interessantes. Mas essa é uma paleta de 12 cores. Que tá aí seguindo esse tema de biscoito. Então, é óbvio que eles vão focar em trazer marrons, beiges, pêssegos, rosa nude. Que, na verdade, isso aqui é quase um off-white, né, gente? Vamos ser sinceros. E um outro motivo pelo qual eu não recomendaria, gente. É o preço. Essa paleta aqui, eu comprei em agosto de 2023. Na época, ela tava custando R$41,00, aproximadamente. E eu já tava de olho nela há muito tempo. Porque, pra quem acompanha o canal há mais tempo, eu tinha aquela paletona da SP Colors. A minha paleta, infelizmente, venceu e mofou. Então, eu ia ficar sem muitos tons neutros que eu, querendo ou não, acabo usando muito na maquiagem. Então, como eu tava já usando vários produtos da Shiglan, que eu tava gostando muito, eu achei... Cara, eu vou comprar essa paleta. E eu dei muita sorte dela cair naquela promoção relâmpago. Tava saindo a mais ou menos uns de 20 e poucos reais. Só que eu coloquei pontos na minha compra. E eu acabei comprando ela por R$17,31. Mas, pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, eu fui pesquisar um pouco mais, né? Porque não dá pra vocês comprarem pelo valor que eu comprei em agosto. A menos que ele tivesse continuado mesmo, e ele não continuou. Tô com o aplicativo da Shen aberto aqui no meu celular. E lembrando que, quando eu fiz a compra dessa paleta, eu não comprei ela sozinha. Eu comprei com outros produtos também. Mas a gente passou aí por situações de, ah, é taxação. Vai taxar, não vai taxar. Todas essas coisas aí que dificultaram. Tem muita gente que costumava comprar muita coisa na Shen. E hoje em dia não tá conseguindo comprar tanto, porque os preços aumentaram pra poder cobrir esses impostos aí, que foram impostos a gente. E atualmente, gente, essa paleta aqui, e tanto ela quanto as irmãs dela de linha, estão custando R$83,95. Mas atualmente estão na promoção, com 21% de desconto, por R$65,95. E, gente, sinceramente, eu acho isso um absurdo. Porque a paleta era R$40 e poucos, e agora tá por R$65,00. Porque tá, aparentemente, numa promoção. Não sei se a gente pretende abaixar o preço de novo, ou se é só realmente, ah, embutiu os impostos agora pra esse valor. E esse é o motivo principal pelo qual eu não recomendaria essa paleta pra vocês. Porque não é pelo produto em si. É uma paleta boa, é sombras pigmentadas, que esfumam com facilidade, ó. É de boa qualidade, realmente, o produto. Só que, por esse preço, vocês conseguem achar paletas aí no bairro de vocês, na lojinha de maquiagem, numa lojinha, assim, que... num bazarzinho, realmente, que venda maquiagem. Vocês conseguem achar paletas similares, talvez até com alguns tons a mais, né? Uns tons, às vezes, coloridos, ou algumas sombras cintilantes, por um preço muito menor. Então, é isso. O veredito é esse. É uma boa paleta. Se voltasse ao preço original, eu recomendaria, assim, de olhos fechados. Mas como o preço dobrou, né? Por conta dos impostos, eu acho que não tá valendo tanta pena. Porém, no fim das contas, eu gosto muito dos produtos da Shiglan. Então, eu tenho que falar isso pra vocês, que os produtos da Shiglan me surpreenderam muito. Nesse ano de 2023, eu comprei bastante coisa de lá. Desde paletas de sombras, até lápis labial, que eu nunca tinha usado na minha vida. E eu gostei muito da qualidade dos produtos de lá. Então, se você tiver uma chance, se você... Ai, rodei. Rodei nenhuma paleta me agradou. Seja por história de cores, seja por qualidade da sombra mesmo. Então, eu vou comprar da Shiglan. Comprem, porque ela é boa. Mas tentem pegar numa promoção, colocar cupom, colocar ponto. Porque aí ela vai sair por um preço que eu acho que seria mais justo. Mas, enfim, pessoal, qual a opinião de vocês? Vocês já usaram essa paleta? Já usaram outras paletas da Shiglan? Já usaram outras paletas dessa família aí de paletas de doce, confeitaria? Deixa aqui nos comentários. E também deixa algum outro produto de maquiagem que você queira que eu resenhe. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se você está chegando agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar um like, comentar e dar uma olhada também aqui na descrição do vídeo. Porque você vai encontrar não só os meus perfis em outras plataformas aqui da internet, mas também formas de ajudar o canal financeiramente. A gente tem um apoia-se, um clube do canal, para quem quiser fazer aí uma assinatura e ganhar alguns benefícios bem legais. E também temos o PicPay e a chave Pix, para caso você queira fazer uma doação assim sem compromisso. E se você não pode ajudar financeiramente, não tem problema. Só de assistir os vídeos até o final já me ajudam muito. Eu fico muitíssimo grata. E é isso, gente. Eu vejo vocês então no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho